Larissa tentando arrumar o freio da minha bicicleta, olha só Deixa eu ver... Ah, aqui não tem! Tem que arrumar desse daqui aqui É, porque esse daqui não tem, olha O da frente Agora esse daqui Deixa eu... Ai... Negócio Gente, agora vamos ver, né? Deixa eu ver aqui que dá Anei, não quer dar Só dá sinal Só dá isso Agora Ah, sei por quê Pera aí, sei por quê É porque aqui não tem negócio Por quê que não tem aí? O... Negócio Prego Ah... Nem Aqui o meu Pera aí O seu, você arrumou? Arrumei, ó Vou desarrumar pra você Arrumar, você arrumou e vai desarrumar O de minha mãe tem que trocar o freio Não tá pegando Tchau 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 Tchau